O capítulo Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a presidente da CAERJ, Maria Isabel de Vasconcelos. Primeiro eu quero agradecer o convite, a facilidade que vocês me deram de fazer a conversa agora e dizer que eu agradeço muito, realmente é ótimo, e parabenizar essa iniciativa de vocês, que eu acho fundamental que as pessoas que chegam para ocupar o parlamento, que sejam, no mínimo, tenham um conhecimento do que é ser deputado, quais são as funções de deputado, que isso é uma coisa que eu percebo, a gente vê que os deputados mais antigos são muito mais ágeis a trabalhar, a resolver as coisas, enfim, mas eu acho importante isso, não vou me alongar muito sobre esse assunto, só reiterar os meus cumprimentos sobre isso, que eu acho muito bom. Esse é o primeiro passo, na verdade, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores, Maria Isabel, o que é a CAERJ e como ela funciona e onde ela está localizada? Muito bem, a CAERJ é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro e que os seus associados são servidores públicos dos municípios e do Estado do Rio. A CAERJ completou 87 anos, é uma entidade, portanto, que já tem uma longa história. Eu sou, acho que a quarta mulher presidente, eu acho que isso também é um avanço. E as nossas pautas, na realidade, quando a CAERJ foi criada, construída, porque ela vem se construindo ao longo dos anos, ela era para ser uma referência sobre a engenharia pública, a engenharia e arquitetura pública no Estado. Não nos podemos esquecer que, nessa época, o Rio de Janeiro era a capital. Então, isso também muda um pouco. E a CAERJ, nós temos isso documentado, porque nós temos um centro cultural, nós ficamos localizados na Gória, onde está a primeira estação de tratamento de esgoto das Américas, ainda é do tempo do Império. Só para explicar, quem quiser ir lá visitar as máquinas, aquilo era cercado de água. Onde hoje está, aquilo era água. Chegavam ali umas barcaças e o esgoto era jogado dentro dessas barcaças que iam ao longo da Bahia e descarregavam já esse esgoto. Foi, portanto, a segunda estação de tratamento da América, da América não, do mundo. Das Américas foi a primeira. Então, naquela época, Dom Pedro realmente era uma pessoa iluminada e procurou por isso. Mas, enfim, voltando à CAERJ. Então, sempre o tomo foi em cima da engenharia pública como uma referência. Assim, por exemplo, todos os nossos associados participaram das obras do Estado e dos municípios. Então, quando você fala de expoluição da Baía de Guanabara, quando você fala da construção da Ponta Rio Niterói, quando você fala dos túneis, quando você fala do alargamento da Praia de Copacabana, da duplicação da Avenida Atlântica, do alargamento da praia, etc. Tudo, mais atualmente da linha amarela. Então, tudo tem um associado da CAERJ que trabalhou nisso. Então, nós temos uma memória da cidade. E por que eu acho importante, quando você falou desse encontro com os deputados, administrar o Estado à parte do executivo é uma coisa, mas eu acho muito mais importante os parlamentares. Os parlamentares têm uma influência muito mais forte do que eles imaginam. A gente percebe o veto, muitas vezes, que são dadas determinadas leis. Também a participação dos deputados na elaboração de leis que vão melhorar a vida para todas as pessoas. Então, isso são muito importantes. as questões ambientais. Então, há uma tendência, e eu já vou puxar a brasa para a minha sardinha, enquanto presidente da CAERJ, portanto, servidores públicos. Quando você está trabalhando com o desenvolvimento, você tem a receita e você tem a despesa de um Estado. A primeira coisa que se faz, como se fosse uma dona de casa, é cortar nas despesas. E as despesas, isso o que é que é? É cortar no salário dos servidores. Isso não é assim no Estado. Pelo contrário. Você exatamente tem que aumentar a receita. E o que é aumentar a receita, já que a gente está a falar em desenvolvimento? Por exemplo, é nós termos mais obras. Porque quando você tem obras públicas, você atende não só ao engenheiro, ao geólogo, ao arquiteto. Não. Você atende a toda uma cadeia de trabalho que é importantíssima, que vai até um peão. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando vocês me dizem, por exemplo, para o ano de 2023, a primeira coisa é que nós precisamos de aumentar a receita. Como isso? É claro que nós temos que ter alguns parâmetros. Nós temos que respeitar os objetivos de desenvolvimento sustentável, o meio ambiente. Não é acabar com essas... Não. Não é ignorar esses objetivos. Não. Pelo contrário. É fortalecer. Mas o que é que a gente vê? Acabou a indústria naval. Acabou a indústria petroquímica. Acabou. Não existem mais indústrias. São pouquíssimas as indústrias no estado do Rio de Janeiro. Ora, se nós formos construir alguma coisa para se fazer uma indústria, a obra de construção já vai dar emprego. Se vai dar emprego, vai trazer renda para essas pessoas. Eu acho que o importante é que a gente traga qualidade de vida para os moradores e produzindo receita. Receita para o estado. Não é por estar no salário de distribuidor. Isso não leva a nada. Que outras atividades a CERJ promove com constância e que são importantes e que podem ser... Estão abertas aí a participação da população, da academia, dos estudantes também queiram se aproximar da realidade da engenharia pública. Ótimo. Nós temos no Centro Cultural, portanto, arquivos fantásticos sobre toda a história, desde, portanto, há 87 anos para cá, sobre a engenharia pública. Então, nós estamos abertos para que os estudantes possam ir lá fazer as suas pesquisas. Nós tivemos um problema com o nosso auditório, mas a gente está recuperando isso. Então, nós, portanto, temos o maior interesse em nos voltarmos para os jovens, para os alunos. Por exemplo, tem a ver, sim, com o município do Rio de Janeiro. Agora, nós estamos a trabalhar, por exemplo, nós participamos da discussão do plano diretor. Por quê? Muitos, como eu disse, muitos de nós fomos, trabalhamos no primeiro plano diretor do 92. Então, a gente sabe o que é que ficou ruim, o que é que precisa ser melhorado, o que é que... Então, isso aí é muito rico. Nós temos essa participação e sempre que podemos, a gente está junto em qualquer assunto que seja relativo à cidade e ao estado do Rio, como, por exemplo, quando foi agora a tragédia de Petrópolis. Nós promovemos também debates. É isso que a gente quer. A gente quer, portanto, conversar com todos os municípios que a gente possa ajudar e passar um pouco da experiência do que nós tivemos aqui e fortalecer também, no caso do estado, a questão do EA, que é uma coisa que eu percebo, que eu vejo no estado, nos municípios pequenos, é que a gente não tem condição de terem engenheiros e arquitetos lá. Mas eu acho que aí podia haver uma sessão dentro do Instituto de Engenharia e Arquitetura Estadual que houvesse uma sessão de engenheiros e arquitetos, porque esses municípios não têm profissionais suficientes para dar em conta, mas, de repente, há uma sessão empresta. E eu acho que isso é que é importante, a gente fortalecer esse EA e poder ajudar os municípios. Eu acho isso bom. Você trouxe uma agenda setorial fundamental e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Instituto, muita gente não conhece, e também qual é essa demanda de aproximação dos municípios com o Instituto. Olha, esse é um assunto que é muito caro a CAES. Claro, por quê? Porque o Instituto, quando foi criado, foi assinado lá na CAES. Na época, era o governo Moreira Franco, então foi uma assinatura lá. E a ideia é que todos os engenheiros e arquitetos do Estado, dos serviços públicos do Estado, ficassem concentrados nesse Instituto, então, e fosse fortalecido esse Instituto. E que não houvesse o que é do DER, o que é do DAR, o que é de outros setores. Não, ali havia, portanto, estavam todos, assim como você tem uma procuradoria do Estado, onde estão, você teria, portanto, o EA, portanto, onde concentraria esses servidores. E isso, portanto, servia, o servidor estava ali, podia ser cedido para um órgão, enquanto estava lá, voltava quando acabasse esse trabalho, e havia isso. E o que acontece é que houve um esvaziamento total, muitos já se aposentaram, não houve concurso público, então nós temos necessidade. E aí está, ó, senhores parlamentares, precisamos de concurso público. É fundamental reconstituir esses quadros que precisam ser valorizados. É importantíssimo, nós, por exemplo, nós temos arquitetos não só nas áreas de engenharia e meio ambiente, nós temos também na saúde. Na saúde nós temos arquitetos, tá? Por quê? Porque eles têm um know-how de como é que deve ser construído um hospital, quais são as normas que têm que ser atendidas nisso. Então, é importantíssimo esse fortalecimento do EA. Então, e isso é uma das coisas que está esvaziado. Nós temos que repor esses funcionários, eles têm que ser valorizados, é importantíssima essa valorização do servidor público, tá? Não é pagando mal os seus salários, porque aí entra-se naquela história. Quem é que vai querer continuar servidor público se não é bem remunerado? A pessoa também tem as suas contas para pagar, não é qualquer dinheirinho que vai ajudar, não é por aí. Então, quando eu dizia lá no início a história da receita e da despesa, que vamos aqui reduzir a despesa, então não aumentamos os servidores, não damos triênios, não é por aí. Você tem que exatamente ter um quadro técnico fortalecido, que aí você vai ter muito mais produtividade. Senão, não vamos para a frente. A gente passou por uma crise profunda, acelerada pela pandemia da Covid-19, e a senhora já começou a desenhar e a estabelecer algumas das diretrizes, do que deveria estar na agenda do parlamento para os próximos quatro anos. Mas aí a pergunta vai objetivamente para esse ponto. Quer dizer, dado todo esse processo de transição, aceleração também da digitalização que aconteceu nos últimos anos, qual deve ser a agenda de desenvolvimento para o parlamento para os próximos quatro anos? Eu acho que a gente deve continuar com esse plano estratégico de desenvolvimento integrado da região metropolitana. Eu acho isso fundamental. É claro que o estado do Rio de Janeiro não é só região metropolitana, de maneira nenhuma, mas fortalecer esses municípios para mim é fundamental. Na minha visão, eu acho isso importantíssimo. E, portanto, ao fortalecer os municípios, você acaba fortalecendo o estado, através, portanto, da indústria naval, que não existe mais. Nós tínhamos um mercado riquíssimo em Niterói, eram vários estaleiros que acabaram, não existem mais. A indústria da petroquímica também, o petróleo, que hoje em dia não se tem mais. Então, isso aí são coisas que a gente tem que prestar atenção. E, é claro, eu acho que isso tudo tem que estar junto com a história da educação. A educação é fundamental. Não dá para nós descuidarmos disso. Quer dizer, isso é uma pauta que não tem a ver com a minha entidade, mas eu acho que isso é universal. É universal que a gente tenha atenção para a educação. Outro ponto importante citado pela senhora foi a questão da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como a CEAERJ pode contribuir nessa discussão sobre sustentabilidade, dado o foco de vocês também na engenharia e nas construções que são tão importantes para poder manter o Rio crescendo e funcionando? Ótima, ótima pergunta. Olha só, nós temos a CEAERJ aberta, como eu falei anteriormente, nós temos esse quadro de sócios que estiveram ligados à disposição da meia do Guanabara, a parte toda, a parte de saneamento do Rio de Janeiro e, portanto, por exemplo, nós fazemos muitos debates, isso é uma coisa que a gente faz, quando há um assunto polêmico a gente faz debates. Por exemplo, agora, neste momento, nós estamos a discutir muito o Rio Carioca, no caso fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também, por exemplo, quando houve os desastres em Petrópolis, nós também fizemos debates sobre isso. Então, nós achamos importante que a sociedade civil participe, já que nós temos essa prerrogativa de ter profissionais que têm conhecimento do assunto, que eles possam ouvir a sociedade e até contribuir para isso. Então, nessa parte do saneamento, eu acho importantíssimo, a gente dizia, e diz sempre, que a CEDAI era uma empresa que dava lucro. Mas a gente não pensa o seguinte, dava lucro, mas não eram todas as casas que tinham saneamento. Dava lucro, talvez, porque não foi investida em saneamento. Não havia, e continuam a não haver, não há saneamento na maioria, em um terço das casas, pelo menos, não é feito o recolhimento. Então, são pequenas coisas que precisam, que nós temos que apontar e correr atrás para que isso melhore. Então, eu vejo essa parte do saneamento, e, assim como uma das coisas, se a gente conseguisse chegar a 2030 com essa questão do saneamento no estado do Rio de Janeiro resolvido, nossa, isso seria agora. E aí E aí E aí Obrigado.